Fala galera, beleza? Juninho da Raystech para iniciar mais um videozinho aqui no canal e hoje vou mostrar um carro que a gente está fazendo agora a parte de acerto, foi montado um kit turbo nesse carro e vamos falar um pouquinho sobre essa Saveiro que é lá do Rio de Janeiro, veio a gente aqui para fazer a instalação do kit turbo e o carrinho está ficando bem bacana, estou agora na fase do acerto e esse é aquele tipo com carro rua, por que? 1.6 flex original, motor tudo original, pistão, ambiador original, turbinho uma PL 4248, claro que a gente optou aqui por fazer ela com injeção programável, poderia ser feito na injeção original? Sim, mas obviamente a gente tem um controle muito melhor do carro, do acerto etc, fazendo tudo com FT450, esse carro está com uma Feotec obviamente, uma FT450, vou mostrar aqui para vocês no painel aqui, vamos lá. A gente vai fixar ainda a Nano aqui, a de banho de Nano, FT450, aquele padrãozinho que vocês já estão acostumados, estou aqui fazendo a parte dos acertos do carro, meu carrinho legal, já está bem adiantado assim né, eu gosto de fazer sempre mais essa parte da fase aspirada primeiro né, mandar uma voltinha ao carro na rua, ver partida, marcha lenta, lembrando que esse carro tem ar-condicionado, então requer um pouco mais de trabalho na parte da marcha lenta, a gente está usando aqui atrás uma solenoide para controlar a marcha lenta também né, ele tem um atuador mecânico aqui, mas tem aquela solenoide que ajuda bastante né, principalmente em carros aí com ar-condicionado, o porquê? até no carro original, quando você liga o ar-condicionado, você sente aquela pesada do motor né, você sente que o motor pesa um pouco mais né, cai a rotação e depois levanta, é comum, e num carro desse obviamente a mesma situação, então a gente tem que ter uma compensação né, de marcha lenta, uma compensação de combustível, porque tudo isso passa a consumir mais, vamos dizer assim né, do motor em si né, eu quero dizer, o que que é se eu consumir mais, tipo, como o motor pesa mais, eu preciso aí às vezes de mais ar e preciso de mais né, coloquei mais ar, vou precisar de mais combustível, então é sempre importante que quando você faz um carro de FuelTech tá, 450, 500, qualquer FuelTech que for, motor, obviamente que tem um controle de ar-condicionado, que você utilize a válvula, isso aí vai te ajudar muito na marcha lenta, tem alguns carros que eu não uso tá, que a gente às vezes até consegue controlar essa parte da marcha lenta, mas na grande maioria eu gosto de usar para que a gente tenha, vamos dizer assim, essa compensação de combustível né, para que a gente consiga compensar o ar, o combustível e a injeção, entender que você tá ligando ar-condicionado, porque muitas vezes se você não liga pela FuelTech né, se não tá passando pela FuelTech, o que que acontece, na hora que você liga o ar-condicionado, a injeção não sabe que você precisa aumentar a marcha lenta né, que você precisa de um pouco mais de combustível, então ela não recebe essa informação, aí fica difícil de você corrigir, como eu falei em alguns carros, às vezes até aceita né, a gente faz uma, usa uma outra estratégia ali de controle de marcha lenta, para fazer esse ajuste, mas aqui tá ficando bem legal, e aqui né, a gente tá usando quatro injetores de 65 libras, tem sensor PS10 de óleo, sensor PS10 de combustível pessoal, isso é muito importante tá, você vai colocar uma injeção programável, cara coloca as coisas que ela te oferece né, coloca sensores né, os sensores eles obviamente são muito importantes aí, para que você monitore, para que você tenha uma segurança ali nos alertas, então é sim indispensável no meu ponto de vista, que você tenha pressão de combustível, pressão de óleo e obviamente a sonda lambda né, esses três sensores externos vamos dizer, fazer é obrigatório assim, no meu ponto de vista tem que ter para que seu carro funcione legal né, então é um projetinho bem né, legal de fazer, gostoso fazer carrinho de rua assim, porque como eu falo, ele requer um tipo de ajuste, vamos dizer completamente diferente de um carro de corrida né, um carro de corrida, certos ajustes não é necessário para gente né, mas nesse caso aqui fica bem legal de ser feito, então a gente está numa onda aí, finalizando alguns carros de rua, outro que em breve vocês vão ver a gente fazendo parte de acerto, dinamômetro etc, é o golzão do Alessandro aqui ó, cara esse carro muito legal, esse carro a gente fez inteiro, tudo prontinho, tudo funcionando, também é um carro que logo, logo vamos para a parte de acerto, ó, golzão de Edgar também aqui, tá quase lá, falta só finalizar a parte de freio, para que a gente possa iniciar a parte elétrica né, ou vou fazer pressurização primeiro, vamos definir essa parte, o gol do Coelho aqui também ó, o Alei já finalizou praticamente tudo da parte elétrica aqui, aqui, esse carro cara bem legal, tá meio escuro aqui, mas fica até mais bonito né, esse carro também tá ficando bem bacana, próximo passo aqui, vamos dar partida nele né, logo, essa semana aqui se Deus quiser tá funcionando, e aí vai para fazer parte de intercooler que tem que fazer, escapamento né, vamos fazer toda essa parte externa assim vamos dizer, então bastante carrinho de rua saindo, e cada um claro né, como sempre falo, tem o seu propósito né, no caso do carro ali do Coelho né, é um carro bem completo assim, vamos dizer também né, mas com uma preparação mais pesada, forjado, câmbio forjado, um cabeçote preparado etc e tal, porém mesma situação, o carro tem ar-condicionado, direção hidráulica né, é um carro de rua né, bem rua mesmo, mas um pouco mais apimentado, assim vamos dizer né, que tem uma preparação maior, e também a mesma situação de um carro desse né, na hora de fazer acerto, requer aí que a gente tenha mesmo ali quanto aqui, que tem uma preparação mais pesada, a mesma parte né, de cuidados, de marcha lenta cara, é a parte crucial do projeto quando você vai fazer uma calibração, é essa tá, porque o que o cliente quer, ele quer um carro obviamente que ele não seja um absurdo de gastão né, de que consuma muito combustível, ele quer um carro que tenha uma boa dirigibilidade, o que que é uma boa dirigibilidade? Pô, marcha lenta boa né, suave, que o carro de baixa seja suave, não seja aquele carro agressivo de andar, que você dá um toque, o carro dá tranco não, que o carro ande lisinho, então essa parte de calibração no carro de rua, ela tem muita importância, a gente tem obviamente aí os cursos que você pode aprender muito sobre isso tá, principalmente o curso nível 1 de calibração, a gente ensina muito sobre essa parte de marcha lenta, correções etc, então tem que ser feito da maneira correta, então com certeza vocês vão acompanhar esse carro aqui no dinamômetro em breve né, creio eu que amanhã tô indo para o dinamômetro com ela né, para fazer a parte de acerto aqui, vamos dizer assim a parte final, já tá bem legalzinha de andar na rua, já dei umas voltinhas com ela hoje aqui, já tá quase no jeito, e aí em breve, ah e outra né, lembrando que aqui 1.6 flex, pessoal não abusa esse motor, as bielas são frágeis tá bom, não dá para abusar do flex, porque a gente sabe que quebra né, para quem sabe né, saveram prata flex, desse jeito, lembra da do Marcelo, que quando era nesse tipo de preparação, mandou uma bela para a lua né, então não abusa beleza, então a ideia é isso, é um carro que seja durável, bem acertadinho, afinadinho, para que o cliente se divirta certo, então continua acompanhando aí, em breve nos próximos vídeos, vídeos, vocês verão a Saverona no dinamômetro, beleza, então até os próximos vídeos e tchau.